Vamos fazer o que? Exatamente assim Mas aí pra deixar a parte mais real Vocês vão fazer o que? Olha o medo, não tem cabos nenhum Vocês vão fazer o que? Aí, as minhas tuas As super poderosas E você vai fazer o que? A gente vai ficar de barriga pra baixo Aí vocês vão ficar comendo dessa forma E aí você vai colocar uma música de cara Não, não Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá E aí, ó, vocês vão tirar o que? É isso Dói um pouco É isso 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 Agora, Sabina, prega pra colocar curta Peraí 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 Vamos lá! Vai, cara! Vai, gente! Tem 10 anos de dar essa vida! Vai, gente! Vou a espuma de uma praça! Meu desculpa, desculpa! Desculpa! Oi, sai, eu saí de uma chupinha! Ai, eu sou eu. Desculpa! 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 É, 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 é. Agora, é, é. Aplausos 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 Gente, filma na hora que passasse Vai pra casa Aplausos 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 Aplausos